Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Diário de Azulino pra falar do CSA já na expectativa aí da estreia do Campeonato Alagoano nesse domingo. Vamos falar um pouco aqui sobre o time, né? Minha expectativa aí sobre as mudanças que o treinador pode implementar nesse time aí pra gente tentar uma crescida de nível nessa estreia e já estrear com o pé direito, né? Com esses três pontos que vai ser muito importante aí pra nossa sequência no campeonato. Pra não perder o costume, já deixa o like aqui no vídeo, tá? Pra dar uma forcinha pra gente na divulgação, no crescimento aqui do nosso canal. Se você não for inscrito ainda no canal Diário de Azulino, se inscreve aqui e se inscreve também no canal Espaço da Bola, que é onde a gente faz nossas lives e sempre faz lá live pós-jogo, pré-jogo também a gente faz e sempre tá interagindo com você, torcedor azulino. Beleza, galera? Então vamos lá, falar um pouco sobre mexidas, né? É claro que a gente viu um jogo só, mas com o pouco que eu pude ver de alguns atletas, a gente já viu em alguns ali uma certa limitação em alguns setores, em alguns pontos. Mas é claro que eles podem também, melhorando fisicamente e taticamente, lá de entrosamento também, se entender melhor com os outros atletas e crescer bastante. Então, tudo que eu tô dizendo aqui, pro bem ou pro mal, pode mudar rapidamente aí durante essa temporada. Mas a gente precisa, no Campeonato Alagoano, ser certeiros, porque contra um time que é o Iguatu, que já tinha um poder de investimento menor do que o do CSA, a gente já vacilou e já perdemos uma competição, né? Já demos adeus à Copa do Nordeste. Agora, a gente vai jogar contra Cururipe, Penedense, Cruzeiro, Asa, o próprio CRB também, CSE, que são aniversários que, de um modo geral, né? Quase todos têm um poder de investimento menor do que o CSA. E são sete jogos apenas, sete rodadas apenas. Então, a gente não pode dar brecha pra o azar, né? Não pode ser naquele negócio, ah, vamos se acertando ao longo da temporada, não tem tempo. Chegar no Campeonato Alagoano tem que pontuar. Então, a gente precisa ter uma margem de erro menor possível com esse elenco. Então, até por isso, eu vou trazer um pouco das minhas impressões aí, pelo que a gente viu nesse primeiro jogo do CSA, pelo que eu pude ver em alguns outros contatos que eu tive com o time e com os jogadores, em alguns vídeos que a gente pôde ver de características e que o jogador pode oferecer dentro de campo, tá? Então, no gol, o goleiro David, ele foi pouco acionado, né? E eu não acho que vai ter alguma mudança, a não ser que algum dos goleiros esteja pegando demais, né? E o David esteja passando alguma insegurança pro treinador, mas eu não acho que vai ter essa substituição. Claro que pode ter, mas eu não creio que seja um ponto-chave pra gente mexer no time. As laterais, o Lucas Marques, eu acho que ele continua sendo o titular na lateral direita, porque eu vi em alguns momentos ali o reserva Igor Dutra e me convenceu menos ainda. Mas eu acho que o Lucas, ele precisa ser mais acionado ofensivamente. O time precisa jogar em função mais do lado direito pra dar espaço pra ele atacar o corredor, né? Ao contrário do que fizemos nesse jogo contra o Iguatu, em que o Kevin foi mais acionado. Não é pra fazer isso, o inverso é o ideal. Aliás, também, eu sacaria o Kevin e eu queria ver o Ricardo Senna como titular na lateral esquerda. Eu acho que ele pode oferecer algo mais do que o Kevin. Na dupla de zaga, o Jean-Pierre, bastante criticado aí também pela torcida. Ele que é mais um jogador mais xerifão, né? Ali na defesa, eu tentaria o Almir Luan. Cara, eu sempre bato nessa tecla aqui, eu vou continuar batendo nessa tecla. O Almir Luan precisa ter mais espaço nesse time do CSA. Grande jogador, jovem, veio da base e tem personalidade dentro de campo. Então, talvez a gente possa tentar essa dupla de zaga. Eduardo e o Almir Luan. O Eduardo é um cara que é um pouco mais técnico do que o Jean-Pierre, né? E jovem também. Mas temos lá o, acho que é Michel Custódio, né? Na zaga também, que pode tentar alguma situação lá. Então, assim, pode ser também uma mudança. Mas eu colocaria lá o Almir Luan. Esperaria demais o Almir Luan jogando como titular ao lado do Eduardo Biasos, né? No meio de campo, eu, nesse início lá, essa dupla de volantes, Marlon e Caio Vito, eu mudaria um pouco. O Marlon é um cara que tem um pouco mais a característica de sair da área. De sair jogando, se aproximar mais do meia. E eu tiraria o Caio Vito e colocaria o Jean Kleber. Liberaria o Marlon para jogar um pouco mais ofensivo ou colocaria outro meio campista que tenha essa função de volante, que seja mais ofensivo. Mas eu acho que o Jean Kleber, ele precisa ser o primeiro volante. O cara da saída de bola para organizar o jogo, né? Para levantar a cabeça e clarear o jogo para que alguma jogada possa sair. Acho que ele tem essa visão de jogo, tem essa possibilidade e ele não tem mais também aquele pique, né? Ele também não é um cara de tanta movimentação, assim, de velocidade para sair e voltar, recompor rapidamente. Então, seguraria mais o Jean Kleber para dar essa experiência, essa cadência lá na dupla de volantes e deixaria o Marlon um pouco mais solto. Mais à frente deles tem o Gustavo Xuxa, que eu não acho que ele vá sair. Ele é um cara que flutua pelo campo, a característica dele é realmente essa, o que a gente pode acompanhar do histórico dele. Ele não é um camisa 10 clássico, né? Como a gente gosta de comparar com o Daniel Costa, não tem as mesmas características dentro de campo, são funções diferentes, são movimentações diferentes. E chegou o Rafinha, que pode assumir lá essa posição no lugar do Gustavo Xuxa. Não sei se o treinador vai tentar fazer isso ou como chega fisicamente o Rafinha, pode ser uma opção, mas a gente fica na expectativa de ver como é que os caras estão, né? A gente não sabe como é que chegou o Rafinha, então não acho que vai sair o Gustavo Xuxa, mas pode ser uma das opções também. E o trio de ataque, eu quero muito o Vinícius Popó de volta como titular, tá? O Thiago Marques não me convenceu em nenhum momento, né? E para um centroavante ele não tem números bons. Então, eu colocaria o Vinícius Popó, que vem fazendo bastante gol, né? Apesar de não ser exatamente a posição de ofício dele, ele já jogou nessa posição e jogou bem. Então, testaria ele nessa posição. Dos lados de campo, o Romulo não deu certo, ali no lado direito. A gente pode testar vários nomes. Alisson Farias, a gente pode testar o Niltinho, que chegou, né? Tem outro nome também chegando aí, que eu não gosto muito de criar essa expectativa, mas o Marcinho pode ser anunciado a qualquer momento, então vamos aguardar. E a gente tem ali a opção do Douglas Esquilo também, que chegou ali e dava pinta ali que iria jogar, né? Mas aí a gente teve essas mudanças para a entrada do Romulo. Só que eu acho que lá na frente o ideal é a gente testar lá o Alisson Farias. Do outro lado, pode colocar o Niltinho, vou tentar inverter, né? Mas eu acho que o Marquinhos é um cara que, até pelo gol, né? Que fez, eu não gosto de chegar aqui e dizer, olha, jogador fez gol, merece ser titular. Não é assim também, né? Não é só o gol que vai fazer isso, mas acho que até para não mexer tanto assim no time, ele deve manter o Marquinhos. Mas eu mexeria nas outras duas posições lá do ataque, certo? E claro, isso tudo que eu estou dizendo, de novo, tem que ser bem contemporizado, porque estamos no início ainda da temporada, né? Apesar de uma pré-temporada grande, o time foi se modificando, foi encorpando ao longo dela. E jogo mesmo, é nos jogos mesmo em que a gente vai conseguir entrosamento e ritmo de jogo, tá? Então foi um só oficial. Então isso tudo a gente tem que também entender e saber que os jogadores podem melhorar, podem crescer. Ou algum que parece que vai jogar bem e ele dá uma impressão inicial boa e vai caindo ao longo da temporada. Isso tudo existe. A gente já vivenciou isso aqui no CSA. Então nada do que eu falo é definitivo. Mas essa é a minha impressão inicial, tá? Então, do time do CSA, quem eu mudaria? O lateral esquerdo, colocaria o Ricardo Senna no lugar do Kevin para testar. Almir Luan na defesa. Jean Kleber como primeiro volante e o Marlon Saria o jogador de mais saída. Alisson Farias no lado direito no lugar do Romulo. E o Vinicius Popó de atacante mesmo lá de dentro da área. E nisso também, claro, que ao longo dos jogos, algumas substituições, algumas trocas, algumas mexidas para observar o comportamento dos jogadores do time. A gente pode também identificar algum outro jogador que possa entrar no time para melhorar a qualidade de jogo da gente. Então, é um processo gradual. Mas que a gente precisa acertar. A gente só tem agora o Campeonato Alagoano. Talvez até a Copa Alagoas sirva para a gente testar algumas outras formações. Arriscar um pouco mais, mexer um pouco mais no time, colocar alguns outros jogadores para observar. Mas o Campeonato Alagoano, que é o que interessa, e domingo a gente precisa estrear bem. Então, vamos precisar de algumas mexidas aí, pelo menos na atitude da equipe, para a gente conseguir esse resultado, tá? Durante a semana tem mais vídeo para vocês. Muito obrigado pela presença aqui no canal. Não se esquece do like e da inscrição aqui no Diário de Azulino. Gente, tamo junto. Valeu e até a próxima, galera.